dois. A partir de agora, Blink apresenta em formato multiplataforma, Grandes Questões. O assunto da semana comentado e analisado. As pautas políticas mais relevantes. Entrevistas exclusivas. A semana começa com Grandes Questões. Muito bem, muito bem. Anaísa Banhara dos Santos, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade de vir aqui conversar com a gente no Café com Blink. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Tatá. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom e muito prazeroso compartilhar conhecimento com os ouvintes da Blink. Inicialmente, né? A gente precisa destacar que você teve uma uma decisão favorável e muito importante dada como urgência, inclusive, foi no caso do bebê de três meses, o Bernardo, que mora em Três Lagoas e foi diagnosticado com AMI, que é uma atrofia muscular espinhal rara e o Bernardo precisou de um medicamento caríssimo que custa nove milhões de reais, né? O o Bernardo, através do teu trabalho, né? Eh, conseguiu o Zogsman, não sei se é essa a pronúncia correta, que é considerado um medicamento mais caro do mundo, com essa sentença, o governo brasileiro já depositou o dinheiro desse tratamento do Bernardo, que nesse momento tá em Curitiba, aguardando o medicamento chegar ao Brasil pra realizar a aplicação. Primeira situação e que eu gostaria de perguntar a você, Anaísa, é sobre esse sentimento de cumprimento da lei, né? Porque a Constituição diz que todos nós devemos e temos direito à saúde, né? Resguardada pelo Estado, mas nem sempre isso acontece, na maioria das vezes, né? Perfeito, eh, o que eu sempre falo pros meus clientes, alunos, enfim, eh, que nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo cento noventa e seis, né? E ele fala que é direito de todos e dever do Estado prestar a saúde. O constituinte, quando ele fez a Constituição Federal, especificamente nesse artigo, ele está nos dando o direito ao acesso a melhor saúde. A melhor saúde é aquele tratamento prescrito pelo médico. Se ele custa nove milhões, se ele custa dez reais, não interessa. Interessa que haja uma prescrição médica e que aquele medicamento seja eficiente, que aquele tratamento tenha eficácia. Então, no caso do Bernardo, por exemplo, eh, o Zulgesma, ele é um medicamento, é o único medicamento que promete a cura da atrofia espinhal tipo um, né? Que é uma doença extremamente rara, grave, progressiva e degenerativa. Pras pessoas que estão em casa entender, essa doença, ela vai paralisando a musculatura do bebê, da pessoa que porta ela, até paralisar a musculatura do pulmão e a pessoa parar de respirar e fatalmente virar óbito, né? Então, até hoje não existia absolutamente nada que prometesse a cura. O Zulgesma é uma terapia gênica, ele substitui o DNA, ele dá a proteína SMN que está faltando naquela pessoa que tem atrofia. Aí, o que que o ente público sempre nos questiona? Ah, o SUS, ele fornece um outro medicamento que se chama esperanza nos inercena. Só que esse medicamento, apesar de ser de alto custo também, ele não cura, ele não promete a cura, ele apenas, apenas promete estabilizar os sintomas da atrofia muscular durante o tempo, ou seja, ele não cura. Então, o Zulgesma, sem dúvida, é uma inovação, né? Ele promete a cura, os estudos são recentes, a inovação é recente, porém, o acompanhamento dos casos clínicos são extremamente favoráveis e recompensadores. Agora, Anaís, a gente tem no Brasil uma situação em que num caso extremo como esse do Bernardo, né? Um medicamento que custa nove milhões, que é uma situação que até já conversei com advogados, amigos meus, dizendo, poxa, por que um laboratório se vale, né? De uma patente pra jogar um valor tão absurdo, ainda mais quando se trata de vida de criança? E aí ele disse, olha, geralmente esses laboratórios investem muitos bilhões, às vezes, né? Em pesquisa, em manutenção de cientistas, eles precisam pagar essa conta, né? Então, tem essa outra parte, né? Que a gente, às vezes, não fica sabendo. Agora, relacionado às necessidades do brasileiro hoje, não só quando se trata de um caso extremo como esse, mas de outros casos, que às vezes é um exame, às vezes é uma ressonância magnética, né? Às vezes o brasileiro não consegue, porque o Estado não dá conta, às vezes, de manter aquela saúde, conforme nós, segundo a Constituição, deveríamos ter. Fazendo um comparativo com os Estados Unidos, por exemplo, onde plano de saúde, né? O cidadão tem que arcar com o seu próprio, porque o Estado não é o responsável pelo atendimento público, como é o SUS aqui no Brasil. Na tua experiência, o que que é mais importante, mais interessante? Ou não dá pra comparar, porque lá é primeiro mundo e o pessoal tem dinheiro pra pagar e aqui não. Não, na realidade, essa comparação, a gente tende a não ser, assim, muito patriota quando a gente fala de saúde, mas o SUS é maravilhoso. A lei que criou o SUS é perfeita, o nosso sistema único de saúde é lindo no papel, na prática, obviamente, faltam alguns recursos, faltam às vezes uma gestão e falta principalmente pessoas, né? Qualificadas. É, os Estados Unidos, ele não possui um sistema único de saúde e ele tem um déficit muito grande com relação a plano de saúde, porque são muito caros, né? São praticamente inacessíveis e as pessoas que têm, quando precisam, elas caem em cláusulas tipo de doenças pré-existentes, de carências, não que nós não tenhamos esses problemas, mas lá é muito mais recorrente do que aqui, tá? Eu acho que na verdade o que falta, respondendo melhor a sua pergunta, eh, no Brasil, é as pessoas se conscientizarem primeiramente dos seus direitos, com relação a ter essa premissa bem calculada aí na cabeça de que o acesso à saúde é dever do Estado e é direito de todos, mas nós estamos falando de uma saúde boa, uma saúde de qualidade, nós estamos falando que as pessoas têm direito ao melhor tratamento, eh, sem querer causar polêmicas, mas de certa maneira já causando, eh, mês retrasado, o nosso presidente da república, ele vetou um projeto de lei que tramitava no congresso, que era pra obrigar os planos de saúde a fornecer medicamentos orais para câncer. Então, assim, a gente fica, às vezes, um pouco sem entender, né? O SUS já, já, já fornece o SUS dentro do seu protocolo oncológico, alguns medicamentos orais. Não todos, não os de primeira linha que a gente fala, que deveria fornecer também. Uma caixa, por exemplo, de um medicamento que se chama rituximab, que é pra câncer, alguns tipos de câncer, principalmente pulmão, ele custa vinte e dois mil reais, tá? Eh, aí a gente fala, ah, mas vai onerar o SUS, mas vai onerar o plano de saúde. Não, nós estamos sendo massivos e povo massivo de uma arrecadação tributária muito inteligente e muito grande. Então, nós temos que ter acesso, sim, ao melhor tratamento. Então, esse veto presidencial, por exemplo, a meu ver, foi, assim, um retrocesso muito grande. Só pra vocês terem uma ideia, o direito ao acesso à saúde, que é o que a gente tá repetindo aqui do artigo cento noventa e seis, ele é um direito fundamental, ele é inerente a cada indivíduo, a cada pessoa. Então, a gente não pode retroceder em direitos fundamentais. A partir do momento que a gente tem um tratamento, eh, reconhecido de direito de alguém, ele não pode retroceder, tem que só melhorar. Então, as pessoas têm que ter melhor acesso à saúde e não pior. Se um medicamento oral pra câncer, ele não traz efeitos colaterais, a pessoa pode se tratar muitas vezes em casa, é melhor então o tratamento? Por que não fornecê-lo? Anaísa, eu eu quero eh perguntar a você e ao mesmo tempo levar nossa audiência a um a uma reflexão que nós sabemos que na superficialidade e na teoria a gente tem esse sistema SUS funcionando e realmente ele é ele é de se parabenizar, né? Eh visto por exemplo agora a performance da vacinação que foi algo extraordinário e e e e sensacional, né? Agora existem forças ocultas econômicas de laboratórios de indústrias de medicamentos que não tem interesse algum na cura da doença. Perfeito. A doença representa hoje no Brasil dinheiro nos paraísos fiscais, a a doença no Brasil representa um ganho simplesmente trilhardário e os laboratórios nos seus nos seus trâmites políticos e de network mobilizam essas forças, né? No Brasil eh de todas as maneiras que a você pode imaginar, desde do do médico ao político que tá em Brasília numa tentativa de resguardar esse mercado. É isso mesmo? E e como lutar contra? Perfeitamente, perfeitamente. Eh a um exemplo só te fazer uma comparação aí um adendo com relação ao zoologesma, né? Ele é um medicamento da Novartis, né? Quando a Novartis comprou a Vences, ele estava pra ser lançado, então ele já comprou com a tecnologia pronta, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Esse medicamento, ele custa, ele tem um preço fixo em dólar, dois pontos cento e vinte e cinco milhões de dólares. Nos Estados Unidos, ele foi aprovado pela FDA, que é um visa norte-americana, pra vocês entenderem, ouvintes, eh pelo preço de venda de doze milhões. No Brasil, quando a gente faz a nacionalização e autorização pro medicamento ser vendido no país, que aconteceu aqui pela Anvisa em dois mil dezenove, ele foi aprovado pra ser vendido em dois ponto oito milhões de reais. Que que a fabricante fez? Não vendo. Só que não há explicações do porquê não vendo. O que você falou lá no início, com relação, eh, eh, ah, são injetados bilhões em pesquisa, são injetados bilhões em, eh, pra pra descobrir como é que faz o elemento pra cura, enfim. Sem querer desvalorizar, eh, isso, né? Esse investimento e o valor agregado ao medicamento, porque ele traz, ele promete, né? Trazer a cura do, da atrofia muscular tipo um, mas a, a Novartis, ela não, em momento algum, ela agiu com transparência pra dizer, olha, eu não aceito dois vírgula oito milhões de reais que vocês estão me oferecendo aí no Brasil, mas só ponto final. Esses bilhões que você falou, que são injetados em pesquisas, tem muito dinheiro público aí também. Não é só dinheiro de investidor. E sabe o que que é pior? A tecnologia usada no uso ou gésima, a nanotecnologia de terapia gênica, já foi descoberta que essa mesma tecnologia pode ser usada pra outros medicamentos de, que podem curar também outras doenças raras e progressivas. Então, assim, além do fabricante, além da indústria farmacêutica, está segurando pra ele essa patente, não querendo que as pessoas tenham efetivo acesso, né? Porque hoje eu acho que ninguém tem doze, nove milhões pra comprar um medicamento, muito embora seja uma única dose, né? Não é? Quem da da sociedade brasileira, por exemplo, dispõe dessa verba, que não for por ação judicial? O o Nobel de medicina, é o o do inglês e biólogo Richard J. Roberts disse que medicamentos que curam não são rentáveis, portanto não são produzidos. A indústria farmacêutica na realidade não quer curar ninguém e por um motivo muito simples e direto. A cura é menos rentável que a doença. É a afirmação do vencedor do prêmio Nobel de medicina bioquímico e biólogo molecular inglês Richard J. Roberts. É só pra poder dar esse adendo ao que nós já vimos aqui comentado. Agora, você vê a importância de um país investir em ciência e tecnologia, porque a partir daí você tem pesquisas, né? Que podem baratear e até entender o funcionamento de um determinado vírus ou uma bactéria, né? E você dá acesso à saúde a muito mais gente. Agora, sem educação e sem investimento em ciência e tecnologia, a coisa complica ainda mais num país de terceiro mundo. Com certeza. Eu sempre falo, se a gente não tivesse o SUS, não sei o que seria da nossa população, não sei. Não, não são todas as pessoas que podem participar de um plano de saúde, que podem contratar um plano de saúde e às vezes até quando contratam acabam caindo em grandes ciladas, né? Contratam, a gente contrata um plano de saúde não querendo usar, né? Mas espera que se precisar a gente possa ter uma contraprestação e não é isso que acontece, né? Então assim, ainda apesar dos pesares falando em boa língua e entre aspas, o SUS salva muita vida e nos ajuda em muito. Agora, as pessoas que são usuárias do SUS, e eu me incluo nisso, você também, todos nós somos de alguma maneira usuários do SUS, nós temos que nos conscientizar de que a gente tem direito ao acesso à melhor saúde. As pessoas às vezes, sabe o que eu percebo? Elas ficam com dó. Ah, mas poxa, falta recurso no SUS. Ah não, mas eu tô numa fila pra tirar um tumor cerebral, tem um ano, mas também tem outras pessoas. Tá, mas peraí, você participa de uma arrecadação tributária, que é muito bem feita e muito bem onerosa, excessivamente, inclusive, então você tem que brigar pros seus direitos, você não pode se contentar só com aquele medicamento que você está, que está sendo fornecido pelo SUS. Se o seu médico assistente está dizendo que existe um outro melhor, vá atrás dos seus direitos, procure um advogado especialista, tente administrativamente, mas não se contente com um pouco, tá? A nossa Constituição, repito, ela nos dá o direito ao acesso à melhor saúde, aos melhores tratamentos e ponto final. O que acontece muito também é que gente de um grau de vulnerabilidade muito grande, às vezes não conhece os seus direitos e mais do que isso, não tem nem o conhecimento pra chegar num advogado ou pra buscar um especialista, aí às vezes depende da defensoria pública, também não sabe como procura, né? Depende, né? Dessas situações. Agora eu queria só, Anaísa, é perguntar o seguinte, nós temos no Brasil uma quantidade de médicos muito aquém de uma demanda, por que que nós não conseguimos uma formação em medicina numa proporção maior? Por exemplo, nós estamos com um monte de estudantes de medicina no Paraguai, são centenas de academias de medicina no Paraguai e por que que nós não as temos no Brasil? Porque tratar a medicina como algo muito, muito difícil, muito difícil acesso, o que que justifica uma mensalidade de vinte mil reais numa faculdade de medicina no Brasil? Será que o bisturim, o bisturim tá nesse preço? Ah, é claro, a gente tá falando de conhecimento, conhecimento é é é imensurável, né? Você não consegue mensurar o conhecimento e nem às vezes precificá-lo, mas a gente precisa de uma forma ou outra popularizar ou dar mais acesso a a medicina no sentido do estudo, da formação no Brasil, pra gente também diminuir esse gargalo, né? Perfeito, eu acho que até uma questão cultural aí por detrás de tudo isso, porque a gente aliás, hoje é o dia do médico, né? Parabéns a todos os colegas e que sempre estão ao nosso lado, é nessa área de acesso à saúde, é mas a gente hoje tá um pouco melhor, mas a gente vem numa cultura de endeusamento da figura do médico, né? É, antigamente a gente entrava no consultório médico e ficava com receio até de falar, hoje não, hoje já tá melhorando, hoje a gente já consegue chamar o médico de você, não de senhor, então assim, é uma cultura que vem lá de trás e essa parte de acessar uma faculdade é um questionamento que eu mesmo me faço, eu falo, mas por que é tão caro uma mensalidade pra uma profissão que é tão essencial? Falta gente? Falta profissional, mas também sabe o que falta? Falta profissional e não é só na área de medicina não, mas como nós estamos falando disso especificamente, desculpe alguns colegas que não merecem escutar isso, mas faltam médicos comprometidos com o juramento que fizeram na faculdade, tá? Voltando a parte da indústria farmacêutica que a gente tá falando de que não interessa a cura, existe muito isso no meio médico também, tá, tá. Existem pessoas interessadas em receber verba pública, interessadas em receber dinheiro de convênio e não em atender o paciente. Eu vou aqui confessar algumas coisas, por exemplo, que eu gosto de polêmica mesmo e meu trabalho é esse, é polêmico, existem médicos que a gente vai procurar pelo paciente pra pegar o laudo e ele não quer entregar porque quando sabe que a ação é contra certo plano de saúde, diz, olha, não posso te entregar o laudo porque a ação é contra Unimed, Cacemes, enfim, e eles são meus empregadores, tá? É, fulana, por favor, me prescreve o zoogesma pro menino aqui de Campo Grande, pro menino de Coronel Sapucaia, porque a gente precisa conseguir um medicamento que vai salvar a vida. Olha, eu sou concursada da rede pública de saúde, então eu não posso fornecer esse laudo pra você, porque senão eu sou mandada embora. Então, assim, esqueceu-se o fundamento do que é servir ao próximo através da medicina e isso é muito pior do que faltar profissionais, é faltar a alma naquilo que está se fazendo, então isso é muito pior, ao meu ver. Então, é, a gente sempre endeusou, isso volta lá atrás, a gente sempre endeusou o médico, muitas pessoas se fizeram médicos por essa admiração à profissão sem ter vocação e aí não funciona, né? Então, acho que muito pior que isso são as pessoas que trabalham sem ter um fundamento, colocar a alma naquilo que faz, sem vocação, né? Olha, é um comentário contundente na tua característica mesmo e e é necessário porque é só nessas discussões de grandes temas que é o que esse programa aqui nesse quadro se propõe é que a gente vai evoluir, a gente tem hoje um Brasil com uma potência, com uma qualidade, né? Desses profissionais da medicina que está entre os as melhores do mundo e a gente precisa entender que é preciso se repensar sim a tua profissão, repensar a tua filosofia de vida, repensar, né? O que eu quero enquanto riqueza real, né? Porque a riqueza enquanto moeda ela ela chega um momento em que ela se torna eh não não entregadora daquilo que você pretende como como essência, né? E a gente espera que através dessa conversa ainda mais no dia do médico a gente possa aqui homenagear esses que fazem por amor, fazem porque acreditam, fazem por propósito, né? E que é claro, não abrem mão sim de de merecidamente receber por esse trabalho que é difícil e que carrega consigo uma responsabilidade tremendamente grande. Me lembro inclusive aqui de uma de uma história, de uma metáfora que o cidadão teve o sua a sua Mercedes ou a sua BMW lá com problema no motor e foi no mecânico, ele era médico e o mecânico falou não, o senhor o senhor cuida da sua dos seus pacientes que aqui do carro eu 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 sou o médico aqui do carro e aí quando ele volta o o carro tá pronto e ele disse poxa você fez um bom trabalho, ele falou cê tá vendo? Eu sou cirurgião aqui. Ele falou é a diferença é que eu trabalho com o motor funcionando, que ele era cardiologista, né? O médico ele falou então eu trabalho com o motor funcionando, né? Você não você tem que desligar o carro, né? Fez uma brincadeira, né? Mas é a hoje a essa ciência, né? Tão importante que a medicina e esse trabalho dos médicos que levam a vida, mas em detrimento a vida não pode vir o o a decisões que estejam ligadas única e exclusivamente a essas grandes corporações, grandes laboratórios, grandes holdings que manipulam sim e que de alguma maneira não dão acesso a uma saúde que é por direito do brasileiro. Perfeitamente, é isso aí, exatamente isso, exatamente isso. A partir do momento que nós passamos a priorizar o dinheiro puramente simples, as coisas começam a desandar. De maneira que eu lembrei de uma frase que eu escutei ontem, que disse a gente quer ser o primeiro, se nós queremos ser o primeiro em algo, nós devemos nos escravizarmos pelos outros. Parece forte essa palavra e ela é, mas ela é no sentido de serviço, que em qualquer profissão, aí eu falo da minha, da sua, outra, enfim, da Thaísa. Nós temos que pensar primeiramente no próximo, se aquilo que eu estou fazendo como profissão está agregando algo para alguém da sociedade, se está sendo importante, se minha profissão está levando, por exemplo, os meus pacientes barra clientes a terem acesso a uma saúde efetiva ou eu estou fazendo isso só por dinheiro? Se eu como médico estou atendendo aquele paciente e fazendo a cirurgia e colocando o melhor material nele ou o material da pessoa que me paga comissão? Estou usando a prótese que é melhor para ele ou a prótese que o laboratório ali me indicou e o fabricante que eu ganho comissão? Como que você está agindo? Você cidadão, você não só médico, mas você na sua profissão, você existe, você atua com uma ética, você tem um porquê do seu servir ou está sendo puramente jogar o jogo? Porque assim, não adianta a gente reclamar de político, não adianta a gente reclamar de secretário, governador, presidente, se a gente não faz a nossa parte, a nossa parte começa no dia a dia, né? Então, sempre pensar no servir e pensar, bom, isso é correto, isso está ajudando alguém, isso está sendo necessário salutar para a vida de alguém? Tá, então vamos continuar, mas vamos continuar sempre mantendo uma ética e visando o melhor para o paciente. Anaís, eu ganhei minha semana te entrevistando porque o teu brilhantismo é algo surreal, parabéns pela tua performance, parabéns pelo trabalho que você teve para chegar aonde você está nesse grau de conhecimento e de conquista, eu aqui te ouvindo falar me lembro do que é essencial, né? A gente se questionar sobre essencial, inclusive ontem na homilia, né? Dos padres católicos na missa, né? Se falava sobre exatamente isso, né? Você servir, servir ao outro, você entregar o teu melhor, né? Porque os pequenos serão exaltados, né? Era essa a homilia. Agora, me recordo também de Diógenes, né? O filósofo grego, que na passagem por Alexandre o Grande, na verdade, da passagem do Alexandre o Grande por ele, ele estava dentro de um barril e Diógenes era de uma escola cínica, que não é essa esse cinismo ao qual nós estamos aqui acostumados a falar, mas o cínico dentro dessa escola filosófica era aquele que abria mão do que era convencional, aos olhos do que é importante, ou da percepção disso. E quando Alexandre o Grande, né? No alto do seu bucéfalos, o seu cavalo negro, maravilhoso, conquistando o planeta, passa por Diógenes dentro de um, de um tonel, ele tá igual o Chaves, ele tava dentro de um, de um, de um barril e ele pergunta, o que eu, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar? E Diógenes responde pra Alexandre o Grande, sim, você pode. Falei, então me diga, o que eu devo fazer? Ele disse, saia da frente do sol. Nossa. Ou seja, o que é essencial, né? Naquele momento pra Diógenes, o sol era essencial. Pra Alexandre o Grande, o que era? Conquistar o próximo reino, né? Então, é uma questão pra que nós nos interiorizamos e nos questionamos, o que que é essencial pra mim, o que é suficiente pra mim? Talvez quando você encontre a resposta do que é suficiente pra você, você encontra a resposta sobre a tua própria existência. Perfeito. Às vezes a gente fica querendo alçar o ponto final lá da da conquista e a gente deixa de viver as pequenas coisas, né? Na verdade são as mais importantes, de trilhar o caminho, né? Grandes questões vai ficando por aqui, entrevistando a Anaísa Banhara dos Santos, especialista em tutelas de urgência relacionadas a questões de saúde e entes públicos. Quero te agradecer, Anaísa, pela presença aqui, espero poder eh falar mais sobre esses temas contigo, já que rende um caldo grosso. Rende. E a polêmica é grande, né não? Com certeza. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui na Blink cento e dois em multiplataforma, você vai nos acompanhando aqui em Mato Grosso Sul e mundo afora, porque agora nós estamos aí sendo ouvidos e vistos por você aqui na multiplataforma Blink cento e dois ponto com ponto BR. Segue o café com.